E a nossa procura pelos novos talentos continua. Esse é o Acha Talento da Dança, segunda temporada. Semana passada nós estivemos na Vila em Manduce. Lá a gente conheceu o trabalho do grupo Mercenários. Os meninos mandaram muito bem. O grupo Mercenários existe há oito anos e já passou por várias formações. A galera ensaia na Escola Municipal Raimundo Nonato. É aqui que essa moçada treina os passos do break, o estilo de dança principal do grupo. Vamos lá, vamos abrir devagarzinho aí. O O pode ser palco ou pode ser de não. Agora nós estamos no bairro Marfrense, zona norte de Teresina. Aqui a gente vai conhecer o trabalho do grupo Marfrense Gang. E hoje quem tem o poder de dizer se o grupo vai ou não para o palco do Talentos do Piauí é o bailarino e coreógrafo Valdemar Santos. E aí Valdemar, qual a expectativa? O que você acha que vai encontrar por aqui? Eu estou na maior expectativa porque sempre quando a gente vai assim nessa missão de procurar talentos, de observar e principalmente a dança, a gente se surpreende, né? Porque trabalha com o movimento, com o corpo, com a criatividade. Então estou esperando o melhor e o Marfrense, que é esse bairro tradicional, deve me surpreender. Estou aqui com uma expectativa maior. Então vamos conhecer o grupo? Vamos lá! Vem comigo! O grupo Marfrense Gang existe há seis anos, mas com essa formação são dois anos. Eles ensaiam no Clube dos Jovens do Marfrense. É aqui que a galera se reúne para treinar o hip hop, o principal estilo de dança do grupo. O grupo é formado pelos moradores do bairro também, pessoas que moram nos bairros vizinhos, que é Água Mineral, Bairro Alto Alegre, Mucambinho, Puti Velho também. Vocês estão confiantes que vão para o palco do Talentes do Piauí? Com certeza, nós estamos confiantes. Então chegou a hora da gente conferir a apresentação do grupo Marfrense Gang! Marfrense Gang! Marfrense Gang! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou a hora da gente saber o que é que o nosso jurado achou da apresentação dos meninos. E aí, Valdemar, antes de você entregar o envelope para os meninos, eu queria que você fizesse uma breve avaliação do que você viu aqui. Olha, tem uma coisa assim. O grupo é bem criativo, surpreendeu, foi legal. Mas vocês estão com um problema, que é quando vocês são muito fortes individualmente, mas na hora do grupo não está sendo legal. Vocês precisam trabalhar mais quando vocês dançam juntos. Que é o que seria exatamente o momento... Dá uma atenção para isso. Porque quando vocês dançam juntos é muito mais forte do que quando cada um dança e teria que ser. Mas está sendo o contrário. Vocês estão sendo nos solos mais fortes. E quando junta todo mundo que a força poderia ser maior, aí alguns se perdem, tem uns que estão se perdendo na sequência. É questão mesmo de detalhes. Porque o que a gente ganha no campeonato é detalhes. Eu vou dar aqui o envelope para vocês, fica aí a surpresa. Mas eu... é... fica esse toque. Bom gente, o O pode ser O de palco, ou pode ser O de... não! Ou pode ser de... Vamos ver o que é que tem aí. Opa! 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 É isso aí galera! E na próxima semana nós estaremos em outro local da cidade, em busca dos novos talentos da dança. Os grupos interessados em participar do nosso concurso, é só entrar em contato com a nossa produção através do telefone 3131 1750 ou através do e-mail talentosdopiauí.com. Esse é o Acha Talento da Dança, segunda temporada. Fica ligado! Será que vai dar, não? Será que vai dar, não? Acho que é não. Vamos ver.